Juntos, mãe e filho lutam pela vida. Gabriel tem só 11 meses e precisa de um aparato montado em casa para sobreviver. Recebe o alimento por sonda e respira com a ajuda do oxigênio. Pelo maxilar dele ser bem para trás, ele não consegue deglutir, nem mesmo a saliva, e ele também não consegue respirar sem a ajuda do oxigênio. Eu tentei dar o peito para ele, só que ele não conseguiu pegar, ele desfaleceu nos meus braços, aí foi onde que nós descobriu que ele não conseguia engolir nem mesmo a saliva. Aí foi feita essa cirurgia para estar alimentando através da sonda. Os primeiros dias de vida do Gabriel, até o diagnóstico, foram de sofrimento para essa família. Quando nós descobriu mesmo que ele ia ter alguma má formação, poderia ser alguma deficiência, foi muito difícil. Tanto é que nós correu atrás, ficou 60 dias dentro de uma UTI, sem saber diagnóstico nem nada, todo dia eu vim embora naquele medo de deixar ele lá e acontecer o pior. Desde que o Gabriel nasceu, a rotina é de casa para o hospital e do hospital para casa. Os cuidados e a atenção com o bebê são praticamente durante 24 horas. É sempre atento, porque assim, como a gargantinha dele enche o tempo todo, e se ele não conseguir jogar para fora e eu não aspirar ele, então ele pode engasgar dormindo. De acordo com a Defetal Medicine Foundation, ocorre um caso de retromicrognatia a cada 1.500 nascimentos pelo mundo. Alguns casos, terapias são suficientes para corrigir o problema, mas a situação do Gabriel é mais grave. O Gabriel precisa fazer uma cirurgia que chama a distração osteogênica mandibular, que consiste em trazer a mandíbula mais para frente, para desobstruir a garganta da criança. Só que pela rede pública não existe esse procedimento aqui em Goiânia, apenas em São Paulo. A Debra e o Gabriel já estão na fila de espera, mas não há previsão nem para a primeira consulta. Como eles estão desesperados atrás dessa cirurgia, eles pretendem fazer pela rede particular. Mas esse procedimento custa mais de 150 mil reais. Até agora a família já arrecadou 30 mil reais com rifas e eventos solidários, mas precisam de mais. Aqui em Goiânia fica em média de 150 mil. E infelizmente nós não temos esse valor. Eu estou desempregada, o pai dele também está, então a única ajuda que nós estamos tendo é da minha mãe e do meu pai. A cirurgia é fundamental para que Gabriel consiga ter uma vida de criança, que engatinha, brinca e consegue comer. Um sonho para essa mãe. Ah, eu quero fazer de tudo, quero dar tudo para ele. É sopa, é tudo, fruta. Porque assim, é muito ruim a gente sentar aqui, você vê ele querendo e ele não conseguir abrir a boca, ele não conseguir engolir. Então me dói muito, muito mesmo. E eu tenho muita fé que através dessa cirurgia nós vamos conseguir ver ele fazendo tudo isso.